Have you ever felt? Are you listening? Damn! Yeah! Bem gente, eu vou fazer aqui o Unbox da lente Sigma 18-250 Então já estou aqui desembalando Essa lente veio lá de Timbó Santa Catarina Eu moro em Minas Gerais Está muito bem embalado, o vendedor está de parabéns O produto é usado mas está na caixa original Manual Tudo direitinho Aqui está Vem com o para-sol e tudo No anúncio não diz que tem o para-sol mas ele mandou o para-sol Uma lente linda viu gente Muito bacana Um zoom Um zoom Muito perfeito Depois a gente vai tirar algumas fotos E postar para vocês verem O resultado desta câmera Desta lente Lente Sigma Ela é macro Ela é uma grande-angular também E é uma tele E é uma tele Macro Grande-angular E tele 250 Aqui um estabilizador Aqui o auto-foco E aqui o manual Tempo de um sensor Tempo de um sensor Tempo de um sensor Tempo de um sensor Pois bem Esta é a câmera Canon EOS Rebel T5i Com uma lente Sigma 18 250 Então aqui vocês podem ver Que Ela tem um para-sol Pois bem Esta é a Canon T5i Rebel EOS Rebel Com 18 Megapixels E uma lente Sigma 18 250 18 24 28 35 50 80 135 E 250 Milímetros Para o desfio 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 Música 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 E é isso aí Até o próximo vídeo e Estamos juntos